Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vim tirar umas dúvidas sobre os saques da conta anexa nos caixas eletrônicos do Bradesco. Eu recebi vários comentários me perguntando qual o limite diário que eu posso sacar nos caixas eletrônicos, quanto eu posso sacar, vou falar aqui bem rapidinho para vocês pessoal. É o seguinte pessoal, na sua conta anexa você pode sacar nos caixas eletrônicos do Bradesco e nos bancos 24 horas. A conta anexa tem duas opções de saque pessoal, para quem não sabe. Você tem duas opções de saque, com o cartão anexa e com a biometria ativada nos caixas eletrônicos. Já já eu falo para vocês como você vai fazer para ativar essa biometria, certo? Com o cartão anexa você pode sacar até R$ 1.020 por dia, com a biometria você pode sacar até R$ 3.000 por dia. É um valor de saque muito alto, né pessoal? R$ 3.000 por dia. Para ativar a biometria você vai se dirigir a uma agência do Bradesco, não precisa entrar lá para dentro pessoal. Você só vai chegar nos caixas eletrônicos, você precisa levar o celular e o cartão anexa. Chegando lá tem aqueles atendentes que ficam do lado de fora ali onde estão os caixas eletrônicos, você vai pedir ajuda a eles para ativar a biometria. Lá nos caixas eletrônicos sempre fica um atendente do Bradesco para ajudar. Ele já fica lá para isso pessoal, para ajudar, certo? Se não estiver lá você pode chamar eles lá dentro. Eu vou fazer isso pessoal, eu vou ativar a minha biometria na minha conta anexa lá no Bradesco. Eu vou gravar tudo e postar aqui para vocês verem. Eu vou deixar no card agora nesse momento, nas telas finais e na descrição um link para você assistir esse vídeo, certo? Fica combinado pessoal. Repetindo o que precisa para você fazer a biometria. Você precisa levar o celular e o cartão anexa, certo? Para ativar a biometria. Com o cartão você consegue só sacar R$ 1.020 por dia. Com a biometria R$ 3.000 por dia. E ainda fica melhor porque não tem taxa nenhuma para você fazer saque na sua conta anexa. É totalmente grátis pessoal. Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal se eu lhe ajudei. Deixa um like. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.